Oi, parabéns, meu amor. Obrigada, mãe. E o que você pediu? Saber quem é meu pai, óbvio. Oxa, mãe, mas você não entende o que isso significa pra mim? Ô, meu amor. Mas eu precisava descobrir qual dos dois era meu pai de verdade. Uma passagem pro Rio de Janeiro, por favor. Você é a nova hóspede. Hoje vai ter baila fantasia, hein? Não, essa é a minha roupa. Ô, que bonitinha. Vim conhecer o meu pai. Parou pra pensar como é que você vai fazer pra entrar? Tô seguindo meu coração, relaxa. Quando eu faço isso, as coisas dão certo pra mim. Sobe. Dez! Dez! Eu tô procurando o Giovanni Belizar. Eu sou filha da Rayon. Eu vim procurar o Paco. Posso ser sua filha, Paco. Filha? Filha. Ah, é. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu nunca tive um pai. Ô, tadinha da bichinha. Mas agora eu tenho dois. Oxe, mas a vida é boa. Eu adoro eles. Os dois são muito legais. Só que um não pode saber que o outro também pode ser meu pai. Vê, desculpa perguntar, mas você não vai falar nada mesmo pro Paco nem pro Giovanni? O que é que você vai colocar em risco tudo que você tá querendo com os dois? Eu não sei o que eu faço. E o que o seu coração fala, né? Você que escuta sempre ele. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Que lindo é isso? Obrigada. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Olha o que eu fiz. Eu quero partilhar, eu quero partilhar Você é a menina mais especial que eu já conheci, sabia? Você, você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar